O que você quer fazer? Ah não, é que eu vou dar pra chutar. Ah, tá. O bebê já foi, né? A outra já tá guardando. Eu vou dar pra chutar. É, ali tem. Enquanto tu faz a volta, eu vou dar pra chutar. Pra fazer aquela coisa. Porém, no sábado já tá tudo fechado? Não, não é. Sabendo que tem gente aqui que só vende em final de semana, não é? Não é. Estamos aqui em Jacumã. Um frente ao mercado público de Jacumã. Quem sabe, a maioria das lojinhas do mercado tá fechada. Tô indo querer no banheiro. Queria ou não, quero. Mas não vai no outro mercadinho lá? Ainda não. Ainda não tá na zona do perigo. Ai, ai. Dá pra vir todo mundo aí. E o custo bem menor. Paga a mulher. Paga a mulher. 150 a diário. E dá 50 pra pagar a energia. Porque quantas pessoas mandam banho no chuveiro quente, né? Porque o que põe energia é chuveiro elétrico. é. Mas para que o que põe energia é chuveira? Que que foi chuveira, né? Não vale dela não. A, fi, fi. Ah, fi. Tali. 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 É, eu só tô comprando a minha xícina, eu não entro. Não, eu vou embora não entro. Não entro, não entro. Tá bom. E aí E aí E aí